Olha gente, passeando com a minha mãe na rua aqui, na praça e ela falou que essas florzinhas aqui chamam vassourão, eu não sei, tá? Pesquisar na internet, aqui plantaram duas irmãs Enchertado E agora nós estamos andando aqui pela praça Procurando chá de picão Minha mãe disse que está com a pele muito amarela e quer tomar chá de picão Dei pra ela, dá pra mim O que que acontece, gente? As crianças, por exemplo, olha só gente Eles estão acabando com o pedaço da pracinha, botando muito lixo aqui As crianças, por exemplo, quando nasce, meu filho nasceu, teve tirissa, né? E tirissa, o que que acontece? A tirissa as pessoas vai ficando, as criancinhas ficam amarelas O meu ficou internado Aí teve que eu deixar de picão pra ele, tá? E também eu dei banho de picão E eu tomava o picão, na verdade, também E aí meu menino saia tudo no leite E aí ele mamava, o picão saia, né? O chá no leite, que diz que tudo que você toma vai pro seu leite, né? Então era isso que acontecia Olha aí, gente Minha mãe não pode ver Todas as frôzinhas tá tirando, gente Aquelas ali roxinhas ali Ela sai pras praças catando as frôs Na hora que os outros brigarem com ela Tá, moça? Não pode pegar essas frôs, não Mas aquilo ali é mato Mas ela gosta, né? Ah, arrebentou aí Arrebentou, mãe? Não tem faca pra tirar Essa daí tem batatinha Tem que trazer a faca pra você tirar essa daí É essa daqui, gente Essas rostinhas aqui que a minha mãe gosta Olha lá, tira de lá, ó Da frente aqui Essa daqui tem mais aqui, ó Cuidado pra não ter bicho dentro desse mato aí Olha lá, arrebenta e não sai, ó É, porque tem que tirar, gente Com a raiz, ó Tem uma batatinha na raiz É, como é que é o nome dessa plantinha, mãe? Você sabe? Não sei, não Não? Deixa eu ver se eu consigo tirar Essa daqui Ela arrebenta, porque ela não sai, não, ó Arrebenta Aqui, mãe, sai um pedacinho aqui Mas não é a raizinha Tem que ter a batatinha nela A batatinha não vai sair, não Só com a faca Aqui, ó Mas essa daqui Conseguiu Conseguiu, mãe? A batata Deixa eu ver a batata Aqui, ó Passa pra você Ah, gente É a batatinha ali É legal, né? Tem batata, não pega, não Mas essa daqui Que bonitinha, olha Essa que eu tirei Mas ela não Não, mas ela não tem a batata Não pega, não Não pega, não Só com a batatinha? É Tá bom, mãe Por causa que pode ter bicho aí E Gente, como é que isso daqui É bonitinho Batatinha, batatinha Ela é roxinha, né? Batatinha aqui Ela é linda Não põe negócio Que é linda Nossa, você vê que é roxinha Mas vamos ver se a gente vai andando E achar o chá do picão Aqui, gente Tá cheio de picão Eu enxergo direito, tá vendo? Cuidado, vai agarrar na sua roupa Tá vendo picão ali? Essa daqui não é picão? Ah, é aqui Aqui, ó Que tem esse negócio aqui de picãozinho Vou fazer um chá Chá de picão É bom Tá bom Só isso daí, só? Não pega mais Pega mais, não? Então, pegamos bastante picão E as florzinhas Agora também vamos embora Não, todo não Ele faz um copinho pra senhora Um copinho pra mim